A luta entre Satoru Gojo e o Sukuna já vai acontecer, ou seja, no último capítulo a gente teve um time skip. E pra caso você não tenha percebido, passou mais tempo do capítulo 221 para o 222 do que do capítulo 90 para o 221. Traduzindo aqui, esse time skip foi maior do que o tempo que o Satoru Gojo ficou preso no cubo. O dia que o Satoru Gojo foi preso foi no dia 31 de outubro e ele foi libertado no dia 18 de novembro. Mas nesse último capítulo a gente teve um time skip e já pulamos para o dia 24 de dezembro. E provavelmente o Satoru Gojo ficou todo esse tempo se preparando pra essa batalha, treinando, aumentando sua eficiência na utilização da sua aura. Tanto é que ele acabou impressionando todo mundo quando ele encontrou, no sentido em que todo mundo ficou um pouco acuado. O Satoru Gojo estava liberando ali sua energia, sua aura e o Yuta Hakari e até mesmo a Maki ficaram um pouco amedrontados. E sabe quem mais assusta de tão bom que é? O Yusine. Cara, esse é um aplicativo excelente. Lá tem todas as séries, filmes e até mesmo jogos de futebol. E é um aplicativo que eu estou usando diariamente. Então se você ainda não conhece, o link está aqui na descrição. Clica lá, é um aplicativo excelente. E aproveita, porque na televisão você não precisa pagar nada, mas caso você queira na palma da sua mão, você paga uma taxa bem pequena e vale a pena. Eu como flamenguista gosto de ver o futebol, eu assisto em qualquer lugar porque eu pago essa taxa e vale muito a pena. O aplicativo é realmente muito bom. Além também de você concorrer a muitos prêmios fazendo isso. Você vai concorrer a celulares, televisões e até mesmo relógios. Então vale a pena. Clique no link aqui na descrição se você ainda não conhece e baixe o aplicativo. Aí depois você me fala se você gostou ou não. E bom, o Satoru Gojo além de botar medo no momento em que encontrou com os seus próprios aliados, ele também botou muito medo, cagaço a rodo, no Kenjaku. O Kenjaku teve que ficar ao lado do Sukuna durante todo esse tempo porque ele estava com medo do Satoru Gojo brotar do nada e simplesmente eliminá-lo. E para o Satoru Gojo seria muito simples fazer isso com o Kenjaku. Daí a gente consegue ver o quão superior ele é para um outro xamã de classe especial. Lembre-se, o Kenjaku está no corpo do Suguru Gueto que era também um xamã de classe especial. Mas ainda assim, comparado ao Satoru Gojo, ele não é nada. E agora você consegue imaginar o quão importante é essa passagem de tempo, esse time skip. Durante esses últimos dois anos de mangá não se passaram nem três semanas. E isso foi o suficiente para fazer com que o Itadori, que foi até Shibuya e era inferior a um xamã de classe 1, aprendesse a lutar em um nível de xamã de classe especial. Em menos de três semanas o Itadori ultrapassou uma galera. Só recapitulando aqui, quando o Itadori chegou em Shibuya, ele provavelmente era inferior ao Kusakabe. Mas depois de enfrentar o Mahito, ele conseguiu adquirir uma técnica de luta mais aprimorada. Deu para perceber que ele aprendeu a lutar melhor. Depois disso, ele até mesmo surpreendeu o Chozo. Afinal, ele consumiu mais dez dedos do Sukuna. Então sua aura aumentou drasticamente, botando um pouco de medo no próprio Chozo. E por fim, nos últimos capítulos, ele conseguiu uma liberação que ele nunca tinha conseguido antes. Até mesmo surpreendendo o próprio Sukuna, que não achava que o Itadori fosse capaz de fazer isso. E tudo isso em menos de três semanas. O resultado desse crescimento do Itadori foi demonstrado no momento em que ele deu um coro no Kusakabe. E o Kusakabe está praticamente o chamando de Sensei. Em pouco tempo, o Itadori evoluiu e evoluiu demais. Agora que a gente teve mais de um mês de timeskip, com certeza o Itadori treinou bastante, ficou ainda mais forte. E a mesma coisa pode se dizer do Satoru Gojo. O Satoru Gojo provavelmente está mais forte do que nunca. Afinal, ele vai enfrentar o oponente mais difícil de sua vida. E isso com certeza nos lembra, e lembra muito, Hunter x Hunter, onde a gente está comparando o Satoru Gojo com o Netero. Em Hunter x Hunter, a gente teve o Hunter mais poderoso daquele universo treinando para enfrentar o seu maior desafio, o Meruen. E depois desse treinamento, ele ressurgiu com uma aura refinada. Ele alcançou o máximo que podia naquele momento. E com certeza, isso impressionou as pessoas que estavam ao seu redor. Menos uma que conhecia o Meruen de perto. Dadas as devidas proporções, essa pessoa pode ser representada pelo próprio Itadori, que encarou o Sukuna. E por isso, provavelmente, não tem mais medo desse nível de aura. É lógico, em Jujutsu Kaisen, as coisas são mais equilibradas. Eu acredito que o Satoru Gojo está mais ou menos no mesmo nível que o Sukuna. Ao menos é o que eu acredito. Em Hunter x Hunter, o Netero era inferior ao Meruen. Mas ainda assim, eu acho que tem muitas semelhanças, tanto nas pessoas que estavam acompanhando o Netero e aqui o próprio Satoru Gojo, quanto também as pessoas que olharam para a própria aura dos personagens. Para demonstrar a grandeza desses personagens, eles liberam uma aura muito sufocante. Por outro lado, o oponente do Satoru Gojo também não ficou parado nesse último mês. Ele conseguiu recuperar alguns dedos que faltavam, ele conseguiu recuperar quatro, e ainda consumiu seu próprio antigo corpo, que substituiu o quinto dedo. Então, de certa forma, o Sukuna também é comparado ao Meruen, que ganhava o seu poder se alimentando. Ambos cresceram comendo. E sabe o que é mais louco disso tudo? É que o Kenjaku meio que já deu uma pista do que possivelmente pode acontecer. Na visão do Kenjaku, possivelmente o Satoru Gojo vai perder, e nesse momento os outros vão entrar em ação para tentar derrotar o Sukuna. Afinal, esse vai ser o momento em que o Sukuna vai estar mais vulnerável. A luta entre o Sukuna e o Satoru Gojo não vai ser fácil, e provavelmente o sobrevivente vai estar em uma condição muito precária. Essa é a oportunidade perfeita para alguém que queira se aproveitar do momento e entrar em ação. E essa fala do Kenjaku nos mostra que possivelmente a gente pode ter uma reviravolta no final, assim como a gente teve também em Hunter x Hunter. Para caso você não se lembre, o Meruen ganhou do Netero, mas em seu último momento ele conseguiu ativar uma arma que deixou o Meruen em uma situação crítica. E a longo prazo o Meruen acabou morrendo, mesmo tendo ganhado essa batalha. Eu não estou falando aqui que a luta vai acontecer exatamente da mesma forma que em Hunter x Hunter, mas eu acredito que através dessa inspiração, a ideia do Jeje Akutami é trazer um plot twist aí no final dessa batalha que faça com que o vencedor acabe perdendo a longo prazo. Ao menos é o que eu acredito ao trazer essas duas comparações aqui. Pode dizer a verdade, tem muita semelhança. Não é possível que o Jeje Akutami não esteja se inspirando em uma das maiores lutas da história dos animes, que é essa batalha de Hunter x Hunter. Então, assim como eu mandei bem, eu quero saber a sua opinião. Quem que você acha que vai vencer? Satoru Gojo ou Sukuna? Eu já tenho a minha opinião aqui. E na live de sábado, provavelmente, eu vou falar e conversar um pouco mais com vocês. Mas escrevam nos comentários a sua opinião. No mais, espero que tenha gostado desse vídeo. Eu quero agradecer também aos membros do canal que fortificam e fazem esse canal crescer cada vez mais. E no mais, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.